Se você não foi sofrível, coloca o capacete Episódio que nunca vai ser lançado, um álbum incompleto Uma história que parou pela metade, cê imagina o resto É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora nosso quadro, casando na igreja, não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça, nós dois tocando o gado A filha boiadeira, nossa vida no mar Só existe na minha cabeça, vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim Que não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora nosso quadro, casando na igreja, não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça, nós dois tocando o gado A filha boiadeira, nossa vida no mar Só existe na minha cabeça, vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Mais um lá, aquele abraço especial pra todos os caminhoneiros que curtem farinha Geraldo C10 Geraldo C10 Geraldo C10 Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chamar, chamar Eu não vou Me chamar, chamar Eu não vou Quando me chamar, chamar Eu não vou Pra mim nosso amor acabou Quando me chamar, chamar Eu não vou Me chamar, chamar Eu não vou Quando me chamar, chamar Eu não vou O foda é quando você me chama de amor Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chama, chama, eu não vou Chama, chama, eu não vou Quando me chama, chama, eu não vou Pra mim nosso amor acabou Quando me chama, chama, eu não vou Me chama, chama, eu não vou Quando me chama, chama, eu não vou O foda é quando você me chama de amor Peço mais uma dose pros cachaceiros, velho Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar na sua frente Na primeira passada de batom Queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua correia E te deixar na mão Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você é de namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça Pra tocar no paredão e no seu coração Bora, tá deslessa? Geraldo C10 Geraldo C10 Ele ia ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você? Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui Geraldo C10 Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista Mas sua saudade sabe ele indicar E sou eu O que sua boca xinga O coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Geraldo C10 Geraldo C10 Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista Mas sua saudade sabe ele indicar E sou eu O que sua boca xinga O coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou E essa é pesada demais Se for bebê não digita Mas ouça o ferinha Mais uma gente Geraldo C10 Geraldo C10 Eu sei Que suas amigas estão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar No primeiro gole que você tomar Quando o ferinha começa a tocar Ou vai pegar o celular Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida E se for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Eu sei Que suas amigas estão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você Mas você tá se maquiando à toa Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar No primeiro gole que você tomar Quando o ferinha começa a tocar Tu vai pegar o celular Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida E se for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama soada E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama soada Pra ter uma hora de cama soada E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Aceito tudo de você Tiro de mim só pra te dar prazer Troco meu jogo por novela Meu futebol por cem mil rosas amarelas Perde a cabeça sempre que eu esqueça Um dia e um mês Do primeiro beijo E no banheiro Sempre reclama do meu jeito de menino Quem só te ama Meu sentimento não te engana Você não pode saber Que não sou nada sem você Mas se você partir Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Seresta pra paredão E pra tocar no seu coração Geraldo C10 Geraldo C10 Perde a cabeça sempre que eu esqueça O dia e o mês Do primeiro beijo E no banheiro Sempre reclama do meu jeito de menino Tem só te amar Meu sentimento não te engana Meu sentimento não te engana Você não pode saber Que não sou nada sem você Que não sou nada sem você Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Geraldo C10 Geraldo C10 Geraldo C10 Se eu tivesse Se eu tivesse que ter Duas Uma seria você E a outra uma filha sua Duas Com o olho Com o olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Nunca Com o olho igual ao meu E a outra uma filha sua E a outra uma filha sua E a outra uma filha sua Eu não te trocaria Nunca Geraldo C10 Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escutar Se eu tivesse que ter duas, uma seria você e a outra uma filha sua Duas, com olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria por nada nessa vida Eu não te trocaria nunca Geraldo C10 Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre fale, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu é minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der vier Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Geraldo C10 Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre fale, sempre fale, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu é minha mulher Se tudo tem seu tempo, se tudo tem seu tempo, nosso chegou Aliança no dedo, brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente chegou Pode contar comigo pro que der vier Eu e você já tava escrito nas estrelas Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Desce mais uma dose pros caixas Ei, velho Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso engana seu feed, não eu Tá claro que sua decisão de me deixar Já fuga pra baixo Já falei o que eu acho Você prometeu, prometeu, prometeu Você perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas Bebidas, noitadas, picadas, picadas, erradas Negra não, tá assim E vai piorar se não volta, lixeiro pra mim Você prometeu Você prometeu, 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 prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Você prometeu, 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 prometeu Tá sofrendo, né? Negra não, tá assim E vai piorar se não volta, lixeiro pra mim Você prometeu, 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 prometeu Sabe quando a gente termina um relacionamento E sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai morrendo Também já fiz isso, ainda tô fazendo Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém Tô nível Só acho amor incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau, mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca fez falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau, mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca fez falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar, ainda não é tarde Eu já borrei batons pela cidade Eu já borrei batons pela cidade Eu tento, mas não acho alguém Tô nível Tô nível Só acho amor incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau, mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca fez falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau, mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca fez falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar, ainda não é tarde Oi, balde Essa aqui é a realidade de muitos casais Presta atenção na letra dessa música Geraldo C10 Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensa assim Antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beijo na minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Já que cê não quer sair Como ruim da história Olha Então mente aê Que a culpa é nossa Geraldo C10 Geraldo C10 Pensar se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beijo na minha boca Beijo na minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Eu tô sentindo a falta de ouvir sua voz Tô sentindo saudade de falar de nós Ainda sinto o cheiro do seu perfume O telefone toca e eu penso que é você Mas vejo que é engano e eu não quero atender O que será que está fazendo agora? Mande o sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio Tá fora tá fazendo frio e você nem aí Cai a madrugada e eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa Cansei de ficar em casa Cansei de ficar em casa E parei no bar Carassão desce mais um aí Que esse modão eu vou me acabar Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Mande o sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Mais um do repertório que machuca Aquele abraço inicial Pra todos os motoristas de aplicativos Geraldo C10 O telefone toca Eu penso que é você Às vezes quer engano E eu não quero atender O que será Que está fazendo agora? Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio E você nem aí Cai a madrugada Eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei no bar E parei no bar Garçom Desce mais um aí Esse modão eu vou me acabar Ou mande um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra Liga a cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Em qualquer rede social Geraldo C10 Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não traz Tô sentindo você tão distante Te arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Termina antes Pelo amor de Deus Gato o ferinha Os motoristas de aplicativo Que curtem o ferinha Aquele forte abraço Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Vai doer mais terminante Vai doer mais terminante Vai doer mais terminante Geraldo ZDs Geraldo ZDs Mandei, tô com saudade Já me arrependi Eu tentei apagar E apaguei só pra mim Tava no grau E até sarei na hora E ela tá gravando E desgravando Já faz tempo Chegou Chegou Um ar Nem quando andei De avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu Que sensação E nem quando ouvi Perdeu E o ladrão levou O que era meu Fiquei nervoso Fiquei nervoso assim Foi um áudio que dizia Então volta pra mim E ela tá gravando E desgravando Já faz tempo Chegou Um ar Nem quando andei Nem quando andei De avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu Que sensação E nem quando ouvi Perdeu E o ladrão levou O que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim Nem quando andei De avião De avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu Que sensação E nem quando ouvi Perdeu E o ladrão levou O que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim Vai com calma aí Moça Acabei de terminar Hoje eu tô igual Criança Assim Fácil De enganar Será que não é melhor A gente dar uma segurada No momento Me conhece primeiro Que eu não tô cem por cento Mas eu não vou negar Mas eu não vou negar Que lá no fundo Eu tô quase cedendo Mas a minha vontade Só tá perdendo Pro medo Me falha e se vale a pena A gente se beijar agora Pesado demais Pesado demais Pesado demais Pesado demais Pesado demais Pesado demais Mas a minha vontade Mas a minha vontade Só tá perdendo Pro medo Me falha e se vale a pena Me falha e se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Ou eu vou ser só um esquema Ou eu vou ser só um esquema Que você dá uns beijos E depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero estar Não quero estar aqui Não quero estar aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me falha e se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Que você dá uns beijos E depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero estar aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me falha e se vale a pena Geraldo C10 Você vai pra sempre estar em mim Diz que a história não acabou Que depois do universo Ainda existe o nosso amor Esse não pode ser o fim Tem que existir outra versão Depois do universo Eu venço além da nossa dimensão E eu te vejo lá Ai, 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 ai E eu te vejo lá Ai, 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 ai Geraldo C10 Ainda te sinto nos meus sonhos Toda noite eu te encontro Nas estrelas Pra dançar nossa canção Lembro da sua boca no meu rosto Na última noite de agosto Você já sabia que ia levar Meu coração E foi difícil ver o sol se pôr Quando você se foi Mas acredito que existe um final Infinito para nós dois E eu te vejo lá Ai, 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 ai E eu te vejo lá Ai, 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 ai E eu te vejo lá Ai, 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 ai E eu te vejo lá Ai, 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 ai E eu te vejo lá E essa aqui é pros apaixonados Seresta pra paredão 2.0 Geraldo C10 Ainda bem que eu te encontrei Agora sou mais feliz Igual não tem Me trata bem Do jeito que eu sempre quis Lembro, te olhei Me apaixonei Esqueci o que eu vivei Me dediquei Tanto lotei Pra te ter perto de mim Ainda bem 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 Quantas vezes já falei Te amo sem querer Quantas vezes me enganei Tentando achar você Tentando achar você Até pensei Não me entregar Pra mais ninguém Ai, você vem E me faz tão bem Só do teu lado Tudo é mais Tudo é tão perfeito E cheira a paz Eu nunca amei ninguém assim Eu sei que foi feita pra mim Eu sei que foi feita pra mim Só do teu lado a emoção Faz acelerar meu coração Enfim achei o meu lugar Agora eu sei o que é amar Ainda bem Ainda bem Geraldo C10 Geraldo C10 Quantas vezes já falei Te amo sem querer Quantas vezes me enganei Tentando achar você Até pensei Até pensei Não me entregar Pra mais ninguém Ai, você vem E me faz tão bem Só do teu lado Tudo é mais Tudo é tão perfeito E cheira a paz Eu nunca amei ninguém assim Eu sei que foi feita pra mim Só do teu lado a emoção Faz acelerar meu coração Enfim achei o meu lugar Agora eu sei o que é amar Ainda bem Ainda bem Ainda bem Ainda bem Geraldo C10 Geraldo C10 Geraldo C10 Geraldo C10 Já falei pra minha Bete Pra não me desafiar E parar de me arrastar Pro meu passado Que é você Tenho que esquecer Tenho que esquecer Tenho que esquecer Agora me aparece Pra danificar Me desestruturar O meu frágil coração O meu frágil coração Só que dessa vez não Eu já tô calejado de tanto comer O meu juízo Você não tem noção Você não tem noção Nenhum porcento Do que fez comigo Pode parar por aí Entre nós não vai mais existir Vai procurar outra cama Pra fazer amor Fingindo que ama Pode parar por aí Entre nós não vai mais existir Vai procurar outra cama Pra fazer amor Fingindo que ama Geraldo C10 E agora me aparece Pra danificar Me desestruturar O meu frágil coração Só que dessa vez não Eu já tô calejado de tanto comer O meu juízo Você não tem noção Nenhum porcento Do que fez comigo Pode parar por aí Que entre nós não vai mais existir Vai procurar outra cama Pra fazer amor Fingindo que ama Pode parar por aí Que entre nós não vai mais existir Vai procurar outra cama Pra fazer amor Fingindo que ama Que entre nós não vai mais existir Que entre nós não vai mais existir Geraldo C10 Geraldo C10 Você diz que não faz amor Com mais ninguém Está sofrendo agora Juro que estou bem Se arrepende Se arrepende Chora por mim Deixa pra trás As alianças Que eu comprei Tive que guardar Tive que guardar Todos os sonhos Que eu sonhei Se foram pra Não mais voltar Você foi Meu grande amor E eu sempre Só fui Seu bem Te entreguei Meu coração Não importa Quem errou Já chorei Demais por não ter Você Dei adeus Ei adeus Essa paixão Geraldo C10 Geraldo C10 Se arrepende Chora por mim Deixa pra trás E as alianças Que eu comprei Tive Tive que guardar Todos os sonhos Que eu sonhei Se foram pra Não mais voltar Você foi Meu grande amor E eu sempre Só fui Seu bem Te entreguei Meu coração Não Não importa Quem errou Já chorei Demais por não ter Você Dei adeus Dei adeus Essa paixão Dei adeus Dei adeus Dei adeus Dei adeus Dei adeus Dei adeus Dei adeus